E aí pessoal, vamos fazer um vídeo aqui então, eu fiz uma viagem ao litoral, assim como várias que eu sempre faço Mas dessa vez eu resolvi fazer um detalhe sobre a questão gasolina e a questão GNV Nesse caso, minha viagem para a praia geralmente dá 99.5% de estrada Seria 298 quilômetros, ir e vir Estou falando em rodovia de 80 por hora, essa viagem No máximo 15 quilômetros andando a 100 quilômetros por hora, que daí é outra rodovia Então vamos lá, aqui eu fiz um pouquinho mais porque eu tive que entrar na cidade, tranquilo Então a média do Azira com 91% de estrada desses 328, que foi um pouquinho mais do que os 298 Que geralmente eu faço Deu 12.3, porque eu rodei na cidade Isso deu 26.66 litros de gasolina E a gasolina na média de 4.70 aqui na região Alguns dias atrás estava 4.40 porque baixou, 4.35 Mas já subiu de novo Então isso deu 125 reais com 33 de gasolina comum Hyundai Azira V6 3.3, 2011 Então vamos lá de novo, voltando 328 Opa, cadê o foco aqui? Deu 328 quilômetros, 91% de estrada Aí então eu coloquei em cima desse valor de 12.3, tá? Eu coloquei mais 15% porque o GNV ele rende mais, tá? Então seria 14.1 quilômetros por metro cúbico, tá? Tranquilo Então iria 23.26 metros cúbicos Aí a gente pega 2.69 que é o valor do GNV aqui na região Existe 2.79, mas é difícil os postos 2.79 por aqui Tem postos de 2.66, mas é difícil também Então geralmente gira nesse valor, tá? Então daria 62.56 Olha a diferença Olha a discrepância, tá? Da diferença gasolina-GNV, tá? É praticamente a metade 62 vezes 2 é 124 Então é a metade, tá? Tranquilo É isso aí que eu gostaria de mostrar, tá? Agora deu uma vontade de fazer Calculei rapidinho E se eu fizesse só os 298 Geralmente que é ir e vir da praia Porque lá na praia também eu circulei mais uns 5 quilômetros Então tudo, sabe? Tem um restaurante e tal Mas geralmente eu vou na praia e deixo carro parado Só ligo de novo quando voltar E fica pertinho Dá 1 quilômetro da rodovia Tudo chegou, já entra na casa, né? Então Daria os 298 Daria 13.5 quilômetros por litro Uma coisa assim, tá? 13.6 se eu não fizer nenhuma ultrapassagem E eu andar ali nos 79, 80, 81 por hora No piloto automático, tá? E pegar só os dois pedágios que tem, tá? Sem nem nada trancado Então ele faria os 13.5 Aí tu coloca mais 15% sobre os 13.5 Daria em torno dos 15 quilômetros por litro, cara O carro, tá? 15 quilômetros por metro cúbico Então seria melhor ainda, tá? Se eu, no caso, não pegar a cidade Claro, isso é óbvio Bom, na região aqui Deixa eu ver Se eu fosse pra praia Eu teria que voltar Pra um outro caminho alternativo Que... Aí eu teria que ir passar por passinhos Até chegar ao Osório O Osório tem um posto de GNV Com GNV E voltaria pela Fruei Que é a 290, né? Eu não voltaria a 80 Voltaria andando a 110 Que é a velocidade da via, né? São 3, 4 pistas 3 pistas 4 pistas é mais perto de Porto Alegre Então... Claro, daí eu consumo Mas daria mais 30 quilômetros Pra chegar até o Osório Ou eu poderia voltar também Pelo mesmo caminho 80 quilômetros por hora E... E... Voltar pelo mesmo caminho E... Quando chegasse mais ou menos Pela cidade de Canoas O cilindro de 21 metros cúbicos Estaria... Zerado Praticamente Estaria zerando Porque... O correto nele Seria 21 metros cúbicos No mínimo E entraria o que? 19, 18,5 Tem tudo isso, né? Nunca entra os 21 Teria que fazer uma combinação Aí no Azira De colocar um cilindro de... De 15 Opa, desculpa Um cilindro de 15 E mais um de 7,5 Talvez Ou achar um cilindro de 22 25 é muito grande Muito pesado Não é que é grande Ele é pesado, tá? Um pouco mais pesado E... E... O valor O cilindro de 25 Ele é caro, tá? O de 21 também Ele é caro Mas o de 25 Ele é carérrimo, tá? Mas é isso aí Então pra vocês verem Praticamente 50% de economia Isso eu coloquei 15% Mas o pessoal Diz que o... O GNV Depende da regulagem Ele fica entre 10 A 25% Mais econômico, tá? De rendimento Superior que a gasolina Então eu boto Uma média de 15%, tá? E do mais É isso aí então, pessoal Incrível, né, cara? Então tem que ver Analisar bem esses dados Se eu fizer 10 viagens Eu já vou poupar 640 reais É, 62 mais 62 Dá 124 Não, 620 reais Certo Então, vamos arredondando, né? Iria poupar 620 reais em 10 viagens Seria já Essa poupança Ela não seria uma poupança Ela estaria morta Esse valor Seria o valor Do seguro adicional Do kit GNV No carro Que tem um kit O custo Que varia de 400 a 750 Depende da seguradora O valor do kit Do GNV Instalado, tá? Então a partir disso Economia Aí tu começa A fazer a economia Claro, tem uns 200 reais A inspeção anual Ou seja Gira em torno De 600 A 950 reais Por ano Pra tu ter O custo Do kit GNV Digamos assim Então a partir disso Tu começa a poupar Eu faço umas 20 viagens Tranquilo por ano Até o litoral Então a partir da décima viagem Já começaria A A Ter retorno E óbvio Todo o resto Faculdade Se deslocar Às vezes Um pouco Do cliente E tal Eu não uso o carro Pra trabalhar Mas quando Às vezes tem Um outro carro Tá ali com menos gasolina Vá, pega esse aqui Mas é raro, cara É 5% das vezes Que eu vou no cliente Eu vou com uma zira, tá? Então seria isso aí, pessoal Esse é o custo do Deixa eu só Ajeitar Não, depois eu vou ajeitar O tapete ali Deixa eu ver como é que tá Esse aqui Tá certinho E esse é o custo do GNV Pra tu implementar ele E depois tu começa a tirar O retorno do valor Do investido E do mais É isso aí então, pessoal Pessoal comenta comigo Bah, mas Vende o azira Pega, sei lá Um carro mais Eu sempre gostei, tá? Do Honda City 1.5 Aquele EXL O último Da primeira geração Ali, o 1414 Que em 2015 Entrou o City novo, né? Mas não tem controle Essa habilidade Que é um item Essencial pra mim Não tem teto Eu gosto das borboletinhas O paddle shift Ele gosta do motor dele Que ele não é fraco Nem forte Ele dá pra dar uma brincada Com o paddle shift Mas aí Eu fico pensando O seguro vai ser mais caro O seguro vai ser igual Por causa que a tabela FIP É mais alta O IPVA vai ser mais caro Então no final Fica elas por elas E tu tem que acabar investindo Pelo menos 18 ou 20 mil reais A mais Do que vendendo Esse azira Pra tu fazer economia Então Qual que é Não é uma vantagem Tu vai investir Então 7 mil reais No kit GNV No azira Pra fazer economia De certo Então Entendeu Do que investir 20 mil reais Num outro carrinho Mais econômico Entendeu De 7 pra 20 mil Porque não deixa De ser um carro novo É um carro novo Azira é um carro novo Então tranquilo Porque é difícil Eu tenho outros São poucos carros Que eu tenho visão De negócio Sabe Pra ter Mas esse aí É o valor Então do azira Na referência Sobre o GNV É 51% Praticamente De Gasto menos Com o GNV Claro Aqui a gente Entra de gasolina Porque o sistema Liga na gasolina Demora 4 minutos Até chegar Na temperatura Porque o motor V6 Esse motor Ele demora Até esquentar Tá Pra entrar Gasolina Só vai entrar Opa Pra entrar GNV Só vai entrar GNV Quando chegar Em 45 graus Tá A água Do sistema E aí A comutadora Automática Passa por o gás Isso eu andei Lendo bastante Estudando no Youtube O pessoal Que faz instalação Tem os canais No Youtube Os mecânicos E do mais É isso aí Então Aí claro Tu vai ter um gasto De 4 reais Até o carro Esquentar Então pra tirinhos Eu digo Tirinhos curtos De 2,5 km Praticamente Tu vai chegar No lugar O carro Vai ter esquentado Aí só depois Quando tu retornar De novo Do lugar Do tirinho curto Só depois Na segunda Vez que ele vai Estar usando GNV Entendeu Pra quem tem carro Pra fazer tirinho De 2 km Voltar pra garagem Não adianta Tranquilo Valeu Um abração Vídeo grande Mas é isso aí Olha a diferença 125 Pra 62 reais Tranquilo Valeu Um abração Pessoal